Bom, parabenizar novamente todo servidor, servidora que tá aqui de novo, quem tá acompanhando pela rede mais um ato importante, mais um ato forte do servidor aqui em frente à Câmara que tá aqui há mais de dois meses enfrentando o sol quente de Brasília, mas manifestando a sua opinião e a sua contrariedade contra essa PEC. A maldosa PEC 32, assim como foi toda proposta do governo Bolsonaro que até agora não propôs nada, 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 nada de bom. Então os nossos parabéns a todos vocês que celebram o dia amanhã mas que continuam firme e forte na luta. Dizer que a deputada Maria do Rosário tá aqui, nós estamos juntos lá na CCJ também batalhando, ela não vai conseguir dar o seu recado na ordem porque tá nos coordenando lá na comissão mas é uma guerreira que tá firme e forte também. Parabéns Rosário, valeu. Mas derrotar a PEC 32 tem um simbolismo imenso. Diz semana passada e volto a dizer é o início da derrocada final desse governo. É o início da derrocada dessa proposta ultraliberal do governo e do ministro Guedes que destruíram, desde o início estão tentando destruir os alicerces do nosso país, do nosso país, dos direitos. Começou lá atrás com a reforma previdenciária e assim foi também com as privatizações e com um crime absurdo que foi a independência do Banco Central. Vide o que o banqueiro André Estrela falou essa semana. Nós vamos continuar mandando na política econômica mesmo se o presidente Lula assumir. Foi isso que eles disseram. E nós temos que então começar a dar um basta efetivo e é derrotando a PEC 32. Tramitou essa PEC de maneira covarde, covarde. Porque enquanto o servidor e a servidora estavam atuando, mesmo durante a pandemia, em especial os servidores da saúde aqui nessa casa, aqui nessa Câmara, estavam tramitando a reforma. Com acesso restrito. Se tivesse toda a casa aberta, toda a reunião, toda a audiência, estaria cheia de servidor. Das entidades marcando presença, pressionando, acompanhando de perto. Mas não tramitou com as portas fechadas. Mas vocês, mesmo assim, passou na CCJ, passou na Comissão Especial. Mas eles sabem que não vai passar no plenário. E não vai passar no plenário porque o servidor está na luta, porque ele está se manifestando muito mais forte e porque os deputados estão com medo. perceberam os atos nos aeroportos, perceberam as manifestações na rede, perceberam os atos nos estados, perceberam também aqui todo dia em Brasília. Quem não estava foi informado no mínimo pela assessoria. E agora que todo mundo está aqui, não quiseram hoje, argumentando o acesso, o tamanho, o risco do contato, fazer o ato lá dentro. Mas eu não tenho dúvida que o servidor e a servidora vai entrar triunfante nessa casa, no dia da vitória nossa, derrotando a PEC 32. Vai entrar de maneira triunfante dentro da Câmara e demonstrar que nós não vamos mais permitir nenhum retrocesso nesse país. E temos que continuar na rua, continuar pressionando pelo Fora Bolsonaro, pelo fim desse governo criminoso, genocida, para que a gente possa mudar essa história novamente e resgatar o direito do nosso povo, resgatar o serviço público para valer, resgatar o Estado brasileiro e resgatar justamente aquilo que mais hoje afringe a população do país. Todo mundo aqui recebe mensagem, um apoio, um pedido de um familiar, de um amigo que está passando necessidade. E é justamente essa pessoa também que precisa lá na ponta do serviço público. Então derrotar a PEC 32 é garantir a vitória do nosso povo. Parabéns a vocês, um forte abraço. Fora Bolsonaro, vamos manter a luta!